Por que é preciso estudar, gente? O que é um homem sem profissão? O que é uma mulher sem profissão? Uma mulher sem profissão, ela vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Uma mulher que não tem profissão, ela vai cavar. E se ela não tomar cuidado, o marido vai agredi-la. E ela, sabe, vai ficar com esse marido agredido porque precisa dar comida para o filho. Ninguém pode viver com alguém que seja violento com mulher. Ninguém pode. Por isso que é importante uma profissão. Porque se você tiver uma profissão, você tiver um emprego, você vai morar com um companheiro, ou você vai ter uma companheira, você vai ter o que você quiser, porque você ama, porque você gosta, e não porque você precisa de um prato de comida, ou porque você precisa de um pedaço de chão para morar. Por isso, uma mulher que é bem formada, se chegar em casa e o marido for daqueles ranzida que só sabe reclamar e começar a xingar, vocês falem para ele, olha, meu filho, é o seguinte, eu não sou sua empregada, eu não sou sua filha, eu sou sua mulher. Se você não me tratar com respeito, eu vou embora. A minha mãe, a minha mãe, a dona Lindu, Camilo, ela teve a coragem de se separar do meu pai com oito filhos pequenos. Oito! Eu tinha sete anos de idade. A minha mãe se separou do meu pai, criou oito filhos, a gente vendia laranja, a gente vendia tapioca, a gente vendia sardinha, a gente vendia cocada, a gente vendia o que tivesse que vender. Tinha até irmão trabalhando em carvoaria, mas a minha mãe nunca mais aceitou, sequer, olhar para a cara do meu pai, sequer olhou. E ela cuidou tão bem de nós que o caçulinha dela virou presidente da República por conta de vocês.